Ai, ai. Tá louco. E aí família, beleza? Amanda deu um spoiler aqui. É sim, tamo pegando um fim de semana pra ir pra praia. Tá um calor, velho. Nossa, tá muito tente, pelo menos em São Paulo. A gente tá no dia dez de janeiro. E estamos de partida para voltar. Hoje é sexta, vamos voltar segunda-feira. Porque faz muito tempo que a gente não faz isso. Deu, amor? Oi. Muito tempo que a gente não viaja, né? Quatro anos, Fala. Quatro anos. A gente vai deixar o Chico aqui dentro. Fazer uma bagunça. Nunca tá arrumado. Quando tá, o que vai desfazer? As coisas tão aqui. A gente ainda vai buscar mais uma das coisas que tem o Alex. O Enzo tá ali. Na verdade o Enzo tá... Pai, tô arrumando o carro. Tá aqui. Tá arrumando o carro? É. Vou abrir a porta pra entrar no carro. Tá. Cadeirinha do Enzo tá no lugar. O Enzo vai... Na cadeirinha, né Enzo? Tem que ir na cadeirinha porque na estrada é perigoso, né Enzo? Pra você que não tá entendendo nada e caiu de paraquedas nesse canal. Bem-vindo a esse canal maravilhoso chamado Família Gotts. Eu sou o Fernando Gotts. Se você não me conhece... Se você não me conhece, se inscreve aqui embaixo no canal. Ative essa... Esse botãozinho aqui vermelho aqui embaixo. Que é de graça. Ative a notificação também pra receber vídeo. Porque vai que você gostou mesmo. Falando... Quero receber vídeo. Aí você acaba... Recebendo vídeo. É isso aí, mano. Então... Outra coisa. É... Se você me conhece, deixa o like aqui embaixo, beleza? Não esquece de deixar o like porque eu conto muito com isso. E... Bom... Agora nós vamos. Baixo. Deixa eu ver. Como tá errado? O encosto de cabeça é em cima, não é? Tá certo, mano. Daria pra ir no joelho dele. Isso aqui não é assim. Vixe Maria. Vixe Maria, acho que alguém errou na meta aí do negócio. E não foi eu. Foi... Não foi. Tá. Mas ele quer ir aqui. Deixa ele ir aqui. A gente vai passar no mercado. Você quer ir ainda? Não. Tá, mas a gente vai. Mas tem que ir no mercado. Tem que ir no mercado comprar coisa pra gente ir comendo. Tem que ir no posto de gasolina. Pra abastecer o carro. Bem lembrado. Eu tenho que fazer ainda algumas coisas antes de ir buscar. A pessoa que vai com a gente também. Abre os ruídos. E... Vou ter que ir no posto. Tem que comprar algumas coisas no mercado que eu lembrei pra levar. E... Só alegria. Onde vende aquele bagulho. O que é isso? Vou voltar na praia pra saber onde vende aquele bagulhozinho que eu dou pra cima. Vamos lá. Salve. A gente... A gente... Nossa, a lente tá com, mano. A lente tá bugada. Reparar no meio dela. Tá meio a... Deixa eu ver. Na moral, faz uma limpezinha pra você ver em casa. Tá suja. E chegamos no apartamento. Eu não peguei nenhuma parte do caminho. Não gravei nada. Porque... Tava muito escuro, tá ligado? E também acho que não tinha muito a se mostrar. Como eu falei, já faz uma foto que a gente não fazia nenhum tipo de rolê. Ficar sem trabalhar o fim de semana, tá ligado? É muito difícil. Mas a gente acabou saindo da rotina, tá ligado? A gente veio no apartamento do Arnoldo Ilha. O Ilha é um sócio, trabalha comigo. E daqui a pouco eu vou mostrar pra você aí como é que ela foi. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ela tá comendo. Olá. Neném, vem aqui. Deixa eu ver como é que tá lá. Vem aqui, Neném. Deixa eu ver. Eita! Olha como é que não tá, velho. O que é isso? É um vestido ou é uma bermuda de cima? Tem uma bermuda Pietro. Bermuda. Caveira Player! Oh, yeah! Ela vai tomar. O portão dela não é acostumada com que ela tem que pegar assim. Então, Pedro, é o que a gente não vai falar não? Cansado, Luiz. Véi, a viagem foi cansativa. A gente veio de camelo, tá ligado? Camelo é foda. Ele tá falando camelo porque o carro... Meu carro é baixo. Qualquer buraquinho que a gente passava, o bagulho ficava pulando, tá ligado? Buraco na rodovia, velho. O bagulho batia uma brisa. O carro fazia assim. Para, cara. Nada a ver, Luiz. É porque tinha umas angulações, sim. Para de meter o outro safado. O Alex no Láia veio com nós. Vai esperar o Ilha dormir pra aprender a aprender. Vamos cuidar a ele. Não, não, não. Não, não. Oi. Tudo bem? Eu, padre. Ai, tá fazendo vídeo. Que lindo. Tá fazendo vídeo. Ai, 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 meu dedo. Ai, o senhor está brava. Ai, o senhor está brava. Ai, a gente vai pegar. Ai, o senhor! Respeito, um de cada vez. Oi, tia da faxina. Oi. Tá sujo ali, ó. Dá uma limpada ali. Adriano, desculpa. Eu vou comprar um pra você, tá bom? Mas... Tá muito gostoso. Até que fica mó da hora, cara. Na moral, cozinha americana aqui com os bagulhozinhos. Essa casa é a melhor parte que tem lá que eu vi. Alex, meu Deus. Que coisa mais... Cobrindo os peitinhos. Ai, que nojo. Ui, credo. Que cara nojento. Caraca, ui, vai morar. O cara tá... Olha aqui, corre aqui, vem aqui. Olha isso, mano. O cara já tá morando. O cara já tá morando no apartamento, velho. Olha aquilo ali. Se liga, olha só, mano. O cara já tá morando no apartamento, velho. É, eu falei que ela não tem estrutura, velho. Nossa. Vamos jogar o outro aqui, né? Caramba, o Alex é pior que a minha mãe nessa invasão, mano. Cê é louco. É mais rápido que eu sou, mas você quer falar. Minha mãe ainda respeita ainda as quebradas, velho. Michel não respeita nada, mano. Aí, ó. Tá fora, velho. Tô, tê, lá, vê e aí, é a sombra, né? Aí, ó. Tô, tê, lá, vê e aí, é a sombra, né? Aí, ó. Tô, tê, lá, vê e aí, é a sombra, né? Tchau. Tchau. Eu vou ser filmmaker de imobiliária. Eu faço um steak muito louco. Na moral, muito louco. É o México. Eu estou em uma boa situação. A situação é o que eu aprendo. Eu sou o... Eu sou o meu caminho, que eu sou o bandoleiro de onde eu vou. Quem é esse grilo? Quem é o meu grilo? Da hora. Maragoya. Da hora. Um dia fica na rodilla, não? Não, o que mais tem aqui é Tucson, mano. Pode passar. Sério? É Tucson e ideia. Ó, os caras desacreditam, mas o meu carro, mano, ele anda muito bem na estrada. Na moral, é muito bom, velho. Eu estou muito feliz de ir. Espera aí que eu estou suando. Mano, deve estar uns 415 graus nesse bagulho. Na moral, muito quente. O que você acha, Luiz? Los mosquiteros de los ossos. Ô, o bicho eu uso chapéu aqui, ó. Quanto tempo faz, Alex? Você não vai na praia? Ah, mano. Primeira vez. Alex? Não, mentiroso. Mentira. Eu faço um tempo, faz uns dois anos, velho. Dois? E você, Alex? Não, estou dois anos e meio com vocês na loja. Ah, uns três, quatro anos. Eu estou exatamente há mais ou menos, eu acho que desde quando eu comecei a trabalhar. Ó, o Enzo vai fazer quatro anos. Eu acho que o Enzo estava na barriga de... Amanda estava de sete meses do Enzo quando eu fui para a praia, mano. Na moral, de verdade. Faz muito tempo, mano, que eu fui... Meu Deus do céu, a exibição aí dos... Os caras estão os piores. E aí, William? Chega aí, William. Mostra... Os caras estão mostrando as barrigas tanquinhas aqui. Chega aí, mostra para os caras. Quem é que domina a parada? Mostra a sua, então. Mostra a sua que eu vou mostrar a minha. O quê? A barriga? Deixa eu fazer um make-off em dela. Chega aí. Make-off sem um chá. Não, levanta os peitinho junto com o pescoço. Eita porra, o que é isso, caralho? O dragão do céu. Sai, William. Aqui, ó. Nossa, na moral. Para, vai sujar a lente, mano. Vamos chamar foto mais aí. Vai sujar a lente. Nossa senhora. Jesus. Tem a do hotel. O Adriano, será que tem a rede fácil? Tem a do hotel. Ô, você falou que não tinha Tucson. Se liga, ó. Mano, só aqui. Uma. Aí tem uma ali dentro, ó. Tá, ele tá falando essa. Esse carro aqui é uma Tucson. Tem essa Tucson aqui. E esse daqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é outra Tucson. Aí tem uma lá no fundo. Aí tem duas lá atrás, ó. Tem Tucson pra caralho. Você é louco? Lá no fundo não é Tucson não, mano. Como que você sabe? Porque, gente, parça, dá pra ver como é a Tucson. Alá, ó. Chega e liga. Vê daqui, ó. Lá no fundão, tá ligado? Consegue ver? Não. Não vejo Tucson, tá mentira. Não tô assistindo. E aí, Alex? Tá abandonadão hoje aí? Só... Os craques? E aí, galerinha? Suave? Tá falando com quem aí? Mostra pra nós o que você tá falando. Os seus tates. Depois dessa, né? Vai ir lá passar no boi, né? Tá desse tamanho assim, tacou no chão. Mano. Como assim? Mano, na moral. Luiz, vai lá até o final da sacada pra gente mostrar o tamanho dessa parada. Olha o tamanho dessa sacada, meu querido. Olha só. Vou montar assim. Vou montar assim. Pera aí, pera. Caralho, a sacada é muito grande, mano. Ô, bambinho. Onde estavas, meu amigo? A gente tava fumando um barriado, parceiro. E aí, oi? O que você acha dessa situação? Mano, meu irmão não tá mais velho pensar pra mim nesse apartamento. Essa situação vai ser essa, viu? É melhor eu não mostrar isso, não contar esse vídeo não. Não vai dar muito certo. É melhor... Adriana, você tem que entender que a gente não fez nada demais, tá? É só o comentário. Então... Fique de boa aí. Resumindo uma parada aqui, mano. É que a gente tá muito feliz, tá ligado? Tipo... Mano, é muito diferente disso que a gente tá fazendo essas paradas. Então... Mano... Só vamos curtir. Vamos curtir. Te mostrei o apartamento. Infelizmente, eu não posso levar você lá pra fora, porque lá fora tá muito embaçado. Queria, queria, mas recebemos um conselho de não levar. Tem o seguro dos equipamentos, mas não é só isso, tá ligado? Tem outras coisas por trás. Então é meio complicado. Mas depois, se a gente for fazer alguma coisa, daqui a pouco eu volto aí. A gente vai... Vai vendo. Como é que faz um café rico? Na cadeia rico. O café? Não, esse daí é o segurador de filtro, né? Como diz as pessoas que tem dinheiro. Poxa, lá na roça não vai fazer com medo. Como é que a gente ama isso aí, mano? Eu não conheço essa coisa. Chaleira? O nome é ter difícil. Será que é sorrida mesmo, velho? Quando ela tiver mil graus? Não vai ter risco. É hoje. Tá bem. Olha a fita. Um nolito de água. Parabéns dele, o café. Opa, a expressão aqui. Aperta aí. Tô fazendo pressão. Hã? Pressão? Vai, caralho. Você consegue. Você é foda. Vai, mano. Vai, você vai conseguir o bagulho. Aperta, velho. Aperta que você vai conseguir. Tá pressão demais. Tá sendo muito pressionado. Nossa, Luiz. Onde? Aqui que liga. Fiquei sabendo que tem que bater palma três vezes e ele acende sozinho. É assim, Luzado, ó. Só escuta o barulho, hein, mano? Só o barulho que dá pra escutar. Não tem gás. Hã? Será que não tem gás? Num prédio com gás encanado acabou o gás. Meu Deus, não é possível que isso é verdade. Não tem lugar que abre. Hã? Algum lugar que abre. É no gaseiro que abre. Deu certo. Acendeu. Trato feito. Vocês sabem que esse bagulho realmente vai pro YouTube, né? Vocês sabem disso, né? O que? Não era, não? Não era? Era só o macho. Transformação. 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 Tchau. Depois dessa o pessoal vai deixar de like. Tchau. 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 E aí mano? Tá gostando? Ela tá mostrando o parque lá. O parquinho? Tchau. Cadê o parquinho? Cadê o parquinho? Olha o Paquinho, tá lá, tá aí. É, você viu? Meu Deus, o Paquinho tá lá. Tá cheio de noizinha lá, olha lá. O Paquinho tá lá atrás. Amanhã nós vamos lá na praia, né, meu? Vamos brincar no parque. A gente comprou, né, amor? Um apartamento assim, né? Só falta chegar. Falou que vocês estão abençoando. Tá pitando a parada, isso é verdade, mano, eu sabia, eu sabia que isso não era mito, velho. Puta esgrilo, mano. Eu achei que era só cena de filme, velho, que alguém ficava assim, atrás da parede, ó. Ah, só pode, só podia ser. Olha, mano, que barulhinho gostoso, você dá vontade de... Olha isso. Eu quero falar café. Olha isso, cara. Café, mano. Você tá ligado que dá 36 graus lá fora, né? Nossa, 36,5. É um gole demais. 36 graus e meio. Eu não ligo, café, café, independente, eu adoro café. É um gole. Amanda, como a Amanda é humilde, o que que ela faz? Menos 2... Nossa, força. Menos 2 aqui, fica no Modessa em casa, velho. O que? É freezer? É freezer? A mãe do Hudson tem, né, amor? Modessa? O que? Freezer, geladeira. Vai, caralho. Me vai, já vai, que gostou. Tomou? Vai, 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 vai. Não, porra. Foda. Tomar mais. Hum, que gostoso. Hum, um, 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 um... Café. Pra tomar café, Lex? Tá um café aqui, ó. Caputino. Já tá de noite. Que é, velho. Que é um... Ó, ó o barulho, ó. Descer redondo. Virou japonês agora. É japonês o cara virou. Aí ó, o Luiz mostrou uma parada que é verdade, ó. Não é eu que tô falando. Uma placa. Eu curto muito café, na moral, café é muito bom. Volta e pega, pelo amor deus. A gente espera lá na recepção. Pega o meu. Não, não, o carro. Se eu tirar o meu carro dali, alguém parar e aí. E como é que nós vamos falar do Ilha? O carro que tá do lado dele. Mas é chave filho, você leva o que você quiser. Ui, o elevador tá parado. Eita, poxa, voando. Tá todo mundo louco hoje. É chave. Você leva o que você quiser. Olha que sala bonita, ó. Isso é uma sala de boy mesmo. Rapaziada, depois eu mostro onde vai ser, onde é a piscina aqui. Tá muito bom. Vem desse lado aqui. Eu mando comer um molho. Um molho. O que? Colacho? Vamos lá. A gente pega um no mercadinho aqui mesmo e já era. Vamos lá. Cuidado, né? Dá mão. E aí família, beleza? Sim, hoje é o segundo dia. Depois daquele dia lá que a gente jogou o Uno, que eu não sabia como é que jogava, acabei dormindo, descansando. No outro dia fomos pra praia. Como eu avisei, não dava pra tirar vocês de casa porque tava meio embaçado. Resumindo, hoje a gente vai embora. Foi muito massa. Eu vou falar um pouco mais depois como é que foi, se foi legal, se não foi. Foi muito interessante quando o Enzo conheceu o Mar a primeira vez e nunca tinha vindo. Então ele acabou que conheceu, tá ligado? Isso é muito da hora. Mas é o seguinte, hoje vamos embora. Vamos comprar algumas coisas que a gente acabou usando, que é da casa do irmão do Ilha. E a gente só tem a agradecer a ele porque é muito da hora, tá ligado? Muito massa, eu gostei bastante. E a gente ter essa confiança e ficar na casa dele, tá ligado? É muito legal, mano. Valeu mesmo aí, velho. Sei que você deve estar vendo esse vídeo, então agradeço de verdade. E onde a gente veio comprar, tá fechado. Fechou a barra. Tá todo mundo atuado. Olha o gatinho. Fechou uma bola. E agora? Fechou. E agora? O que a gente faz? Vamos buscar o carro pra eu ter que ir no mercado um pouco mais longe. E saber aí onde é o outro mercado maior. Tem uma coisa que eu acho muito massa, velho. É prédio, tá ligado? Eu acho muito louco. Deve ser mó da hora eu morar em um apartamento. Mas, né? Cuide rico. Não tem condições, então... Vamos morar, né? Vamos morar lá em casa. Vamos ver vocês aí, ó. Tá todo mundo vendo a barra. Não gosto de mostrar essas coisas aqui não, porque... saber se cara não gosta. Tem alguma câmera aqui em cima de mim. Aí, Bruno, marca a câmera aí. Cadê a chave daqui, ó? Eu vou ter que usar... Eu tô levando a chave da casa, porque ela tá falando do portão. Aí vai ficar aberto, tá? Vamos... Vamos sair do tudo, bicho. Que eu quero sair do bicho. Ah! É? Não, né? Pelo menos o mercado é bonito, né? Bem montadinho aqui. O bagulho é da hora. Gostei. 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 O mercado não é muito famoso, mas é grande e bonito. Ei. O que você quer, mano? Tá doido? Deixa o bagulho aí, parça. Deixa o bagulho aí. Vamos lá comprar. Tem que comprar as bolachas pra ir embora. Pega um pra Sofia, então. Pegou? De tanto gritar pra roupa. Deixa eu gravar uma hora antes de dormir. E, William, você gostou, William? Não, não. Eu tô falando assim que na hora que eu for fazer o vídeo aqui do começo, vão pensar que é pessoas diferentes. Tá vizinho? Olha lá. Do peço. Olha aí. Olha aí. Olha aí, mano. Tá fritão lá do braço. O bichão tá frito. Então... Tá bururucada. E esse também, louca. Depois eu vou mostrar o inglês. Sim, mano. Hoje já são três dias depois do rolê da praia. Eu tô vindo aqui hoje porque no dia do rolê da praia eu passei muito mal na estrada. Não consegui fazer vídeo. Me deu um ânsia de vômito. Eu vim passando mal de ir lá aqui, tá ligado? No outro dia eu levantei e fui trabalhar. Não tava muito bem também. Então eu não consegui fazer nada. Eu vim melhorar hoje, quarta-feira. Então é isso, mano. Eu só vim dizer que eu gostei muito, curti muito. Não consegui fazer muita coisa que eu expliquei ao longo do vídeo o motivo. Tava meio perigoso e tal e não podia tá fazendo os vídeos por lá, né? Tava meio embaçado. Porque às vezes por uma coisa simples a gente acaba estragando o rolê. Então é isso. Bom, mano. Eu quero dizer que eu tô muito feliz das pessoas que tão vindo do Insta me ajudando. Tamo chegando a 1.700 inscritos. Isso é muito show. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Já sabe, se gostou deixa o like. Compartilha o canal com alguém pra gente poder crescer o mais rápido possível. Conto com você. Tamo junto, meu querido. Valeu, falou e fui.